Pessoal, um projeto de lei na Câmara Brasileira libera o Top Lays, hein? É, você sabia que era proibido? Bom, na verdade não era não, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos, por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso daí. O projeto libera a prática de Top Lays no Brasil. Top Lays, pra quem não sabe, é ficar com a parte de cima do corpo nua. Sem camisa, sem nada. E pra homem isso é normal, pra mulher, por algum motivo cultural, o pessoal tem alguma implicância, prefere que não seja, ou tem gente que não gosta, enfim. O fato é que muitas vezes a mulher é acusada de ato obsceno. É isso daqui, artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Artigo 233 diz que, olha só. Praticar ato obsceno em local público ou aberto ou exposto ao público. Detenção de três meses a um ano ou multa. A grande questão desse artigo aqui é o que é um ato obsceno. Que diabo é isso? Por exemplo, muitas vezes se enquadra a pessoa mijar na rua como um ato obsceno. É obsceno? Não sei. É aquele negócio, isso é muito comum em legislação, inclusive na brasileira, e mostra como é que esse negócio de just-positivismo é uma besteira, né? Porque no final das contas, o que é ato obsceno? O cara escolhe qualquer coisa que ele queira lá. Ah, caramba, tu levantou o dedão lá, pô, mandou um símbolo de foda-se pro cara lá. Não, esse é ato obsceno. Pode enquadrar? Pode. Depois vai entrar na justiça. A chance disso aqui dá alguma coisa muito pequena, até porque a pena é até um ano. Então vocês sabem, pena de um ano no Brasil automaticamente é convertida em cesta básica e coisa e tal. Mas não deixa de ser um crime. Você pode ser preso em flagrante. Existem casos disso, né? Então a ideia do projeto é justamente especificar que nudez, a partir da cintura pra cima, não é considerado ato obsceno. Ou seja, não pode ser enquadrado no 233. Em última análise, as mulheres podem fazer topless à vontade por aí. Não creio que tenha nenhum problema isso. Ninguém é contrário a esse tipo de coisa, né? Mas eu acho importante isso daí. Eu acho uma coisa interessante de liberar. É algo libertário, como eu falo. Eu acho que a questão toda nesse tipo de coisa, né? É a propriedade privada. Se naquela praia o pessoal quiser impor alguma regra, proibir esse tipo de coisa, proíbe. Se não quiser, no Brasil tem até praia de nudismo. Aqui no Rio tem uma, lá em Abricó. Que não é propriedade privada. É meramente uma definição, digamos, local, cultural, local ali. Mas o ideal é que fosse isso. Se tivesse propriedade privada e cada um escolhe a praia que vai frequentar, conforme o que prefere, em termos de regras, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um passo positivo. Não vejo problema nenhum. Eu acho que topless realmente não tem nada de mais. Aliás, é daquelas coisas que eu acho que é puramente cultural, no final das contas, né? Não tem nenhuma justificativa... Não tem nenhum impedimento real nisso daí. Não ofende ninguém. Não gera nenhum problema e coisa e tal. Então, realmente, eu não vejo como essa aqui possa ser encarada de lado ruim, né? Ao contrário, eu acho que é isso daí. Eu acho que é mais uma proibição mais cultural do que qualquer outra coisa. Não tem porquê ter esse entendimento do 233. Isso aqui é uma besteira. Isso é coisa antiga, da época, que a sociedade era muito mais moralista e muito mais machista também. A verdade é essa. Não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Enfim, vamos ver se esse projeto passa. Acho excelente que passe. E outra coisa importante é o seguinte. Isso enquadra também numa coisa que eu vejo muitas mulheres reclamarem de um certo preconceito e coisa e tal. Mas que, na verdade, é um preconceito que não existe, né? Por exemplo, tem aquele movimento... Ah, hoje vai ter gorda na praia. Olha só, nunca teve impedimento nenhum de ter mulheres gordas na praia. Aliás, na praia que perde casa tem sempre um monte. Gente, não vejo problema nenhum. Eu sou gordo e vou à praia também. Não vejo... Nunca vi impedimento nisso, né? Mas, na verdade, é aquele tipo de coisa que, na verdade, as mulheres encaram como sendo uma limitação cultural, né? Então, é uma coisa ruim, eu acho isso. Não deveria ter mesmo. A mulher não deveria se importar com isso. Se é gorda, quer ir à praia, vai. Poxa, não tem problema nenhum, né? E da mesma forma, quer fazer top less? Faz. Ah, tem a chance do 233? Vamos combinar. É uma chance muito pequena, tá? Esse artigo aqui já era raramente usado. Muito poucas vezes alguém foi preso por isso daí. E, no final das contas, não tem nada de mais, né? Então, é mais uma barreira mesmo na cabeça das pessoas do que uma barreira física ou uma barreira legal, no final das contas. Mas, de qualquer forma, é positivo o projeto do cara aqui. É um pouco mais de liberdade de escolha para as mulheres. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.